Seja bem-vindo a Agudos, fonte das águas, aqui em São Paulo, o canal FOB de criador para criador para mostrar o mundo da ornitologia. O canal FOB chegando na cidade de Agudos, São Paulo, para com certeza apresentar uma das pessoas muito queridas da FOB, ele é juiz do AlboJO, também ajuda muito nos campeonatos, que é o nosso amigo de todos que acompanham o canal, Marcos Wim de Moraes. Seja bem-vindo ao canal FOB, que com certeza, só pelo que estão vendo aí no fundo, olha o que está aparecendo no fundo desse vídeo, vai ser muito top mostrar os pistacídios que você cria. Seja bem-vindo, Marcos. É um prazer estar no canal FOB e poder mostrar esses pássaros maravilhosos, os kingparros, são aves muito dócil, muito fácil de domesticá-la, difícil de criar, mas fácil de domesticá-la. Você vê que são bem dócil, são pássaros criados a maioria pelos pais, mas também criados na mão. Então, ficam bem dócil, são pássaros que têm um colorido muito bonito. Por isso que é king. Por isso que é king. King é rei. Então, a partir de agora, vamos conferir a criação de Marcos Wim de Moraes aqui no canal FOB. E vamos conhecer, então, as aves do nosso amigo aí, Marcos Wim de Moraes. Lembrando que ele é também juiz da OVJO e um dos grandes criadores de pistacídios aqui do Brasil. Estamos na cidade de Agudos, São Paulo. E aqui, claro, um pistacídio que chama muito a atenção, ele é de médio porte, que são os cacariques. Lembrando, Marcos, que os cacariques, você sabia que na Nova Zelândia já não existe mais. Olha a importância de nós criadores aqui no Brasil. É, a função do criador, na verdade, é preservar. Isso a gente faz aqui no cativeiro. Muitas das aves, quando o pessoal se confunde, às vezes, a natureza está preservando. Concordo que preserva. Mas a vida do animal na natureza, a dificuldade que ele tem de alimentação de uma ave de cativeiro, a ave de cativeiro, ela vai ter uma vida mais longa e vai procriar muito mais vezes do que uma ave na natureza. Há já visto que os cacariques hoje, no mundo, acredito eu, são poucos que existem na natureza. A maior parte sai em cativeiro. Por isso a importância das aves que nós criamos domesticamente exóticas. E o cacarique também chama a atenção porque é uma ave muito elétrica. Mas nós falamos, falamos, não falamos da mutação lá no primeiro, Maurício. Acho que tu volta. É uma ave muito elétrica, muito feliz, vamos dizer assim, ela não para. E aqui você tem um casal. É um casal. O macho é um canela, falo, e a fêmea é uma azul, é de portadora de falo. Então é uma combinação que eu estou fazendo, falo com ed. Vamos ver se o Maurício consegue filmar a fêmea. Gente, eu vi ela correndo no teto. Olha, olha. Olha a agilidade. É muito ágil. Olha a agilidade dessa ave. É impressionante essa cena. É uma ave muito brincalhona, uma ave muito dócil, tá? Aí é um cacarique falo amarelo, tá? Tem o olho vermelho. E uma fêmea canela turquesa portadora de falo. Olha que impressionante. O falo amarelo tem pouco, hein? Tem pouco. Acho que é bem raro. Eu tenho dois exemplares só. Então prestem atenção, pessoal que acompanha o canal. A diferença aqui, ele não é um deck. Ele é amarelo, mas tem o olho vermelho. Então é um falo. Ou fulvo, como vocês queiram falar aí. Então é uma mutação mais rara de cacarique com a fêmea portadora. Para, claro, continuar tirando aí os falo. Se vocês achavam que o Marcos Wim de Moraes ia ficar de fora dessa ave aí, vocês se enganaram, hein? Tinha que ser você também, goringue, né, Kiel? Eu tenho bastante regressão também. Tinha que ser, né? Fala desse casal aí, Marquinhos. É um casal de clirteio. O macho é verde e violenta, a fêmea é uma violenta. Já criaram esse ano? Já criaram? Já. Estou esperando ver se dá a segunda postura, mas acredito que já estão começando a entrar em muda. Olha a variedade na próxima voadeira. Por isso que é um juízo citacídio, né? Aqui, ele além de estudar, ele aprende também como juízo e cria um pouco de tudo. E os barnardes? Casal de barnardes, barnardes, né? O macho é o verde e a fêmea é o azul. Ele é portador de azul? Ele é portador de azul. Então aqui vai sair, pessoal, azuis, filhotes e também vervedes. A próxima voadeira tem um casal de cabeça e aneixa aqui também é o verde e cinza. Verde e cinza com o normal. E olha, o macho está viradão, pronto para criar. Ele já tem filhotes, né? É? É deles aqueles filhotes? Aqueles filhotes é deles. Estão criando filhotes de hangneque. É, olha só. Para você que gosta da ornitologia, aqui no Marcos Win, você aprende um pouco de tudo. Vamos para o próximo lá? Aqui nós temos também o mustache. Casal de mustache, está com o filhote no ninho. Tem dimorfismo, pessoal. Olha lá o bico da fêmea preto do macho. É vermelho, né? É bem amarelado e vermelho, né? E para deixar mais bonito a tela nesse momento, aqui no Marcos Win de Moraes, em Agudo, São Paulo. Claro que tinha que ter as famosas neofemas esplêndidos. Fala aí, Marquinhos. É uma das paixões tuas? Isso. As esplêndidas é um pássaro que eu tenho prazer de criar. Tem uma mutação muito variada. Um colorido maravilhoso. São aves assim, dóceos, criam bem, fácil de criar. Não são tão barulhentos. Vocês veem que aqui o barulho dela é bem tranquilo, não é... Estridente. Não incomoda, tá? Não tem aquele estridente, né? Porque às vezes você pega um hangneck e você não consegue nem conversar perto do hangneck, que ele faz muito barulho. Ou os grandes, né? Os grandes. Grito mais ainda. Não é grito, é a vocalização alta. Piado, né? Piado. Piado alta. E a lutina? Um lutino. Um lutino macho, tá? Lutino. Vamos fazer o nome certo. Macho é lutino. Fêmea é lutina. Isso. E ele tá acasalado com o que aqui? Ele tá acasalado com uma lutina. Aí é o casal de lutino. A fêmea é lutina também. É o macho lutino. Tá no choco. Olha que maravilha. Ela tá no choco. Vamos mostrar já a burque, opalina. Um burque opalina, bem limpo de pena. A gente trabalha essa mutação, tá? Além de limpo, o porte, né? É o porte. Aqui deve ser o macho, é quase um red ramp? Isso. Tá bem graúdo. Se fosse você como juiz, ele ia dizer, é quase um red ramp? É. Também é uma árvore. Isso é uma seleção, tá? A gente tem que selecionar. A de cima também tá bem limpinho. E olha o que chama atenção, porque... A burque opalina tem muito do preto ainda. Tem. Nas asas, até um pouco nas costas, às vezes. Ali já tem o casal mais escuro. E você ter bem limpinho, assim. Aqui tem outro casal, Maurício. Olha lá. Aqui também é opalino, isso. É um opalino e um... Acho que as duas opalinas. E um é o filhote. Saiu do ninho agora também. É, um é filhote, mas olha, a que tá com o rosa mais forte é o adulto. É o macho adulto. É. É burque opalino. Quantas variedades... E aqui tem a full red, né? Que eu tô começando a criar ela. São filhotes também, tá? Full red aqui já é turquazina, né? Turquazina, full red. Full red, não só... Vamos tentar acalmar, menininhas. Vamos dizer assim, né? Ou ovo é machinho, os ufenas, como é que tá aqui? Estão misturados aí. Misturados. Aí é uma ninhada. Uma ninhada só? É. Quanto? Cinco ou seis? Cinco. O casal tá no ninho com ovos novamente. Cinco filhotes, pessoal. De turquazina e full red. E olha já o padrão do vermelho, né, Marcos? É. Como é, não tem nem a primeira muda de pena, na hora que ela der a primeira muda vai ficar melhor. Por isso que me chamou a atenção. Por serem bebês, eles sem sair dos ninhos, como já tem o vermelho do peito ali aparecendo bastante, né? Isso que é você focar em qualidade de aves. Ah, falando em qualidade, fala aí, ó. Aqui tá a qualidade. Com o bork e robino. Olha o tamanho, hein? Olha o tamanho do bicho, como diz o ditado. Isso é seleção, né, Marcos? Isso. Só você consegue chegar lá com seleção das aves. E olha, ela tá voando no ar, tipo beija-flor, hein? Interessante. Agora eu, difícil às vezes que eu vi uma bork rubina, é uma fêmea, né? Macho. É um macho. Um rubino macho com esse porte, viu, Marcos? Parabéns. E olha a marcação do rosa intenso, né? Bem intenso. Tudo isso é seleção, né? A gente procura fazer a seleção das aves. Explica, Marquinhos. O que é isso aqui? Porque você me falou que tudo que tá aparecendo no vídeo... Fala antes de tu falar, a seleção 3, 3, 6, 7, 8... 8. Tudo numa temporada só? É. Isso vem do ano retrasado. Foram 10 farsos. Tem mais dois lá, outra voadeira lá, que são mais retardatários, tá? É filho de um casal só. É um casal que eu adquiri e que, por sinal, me dá muita alegria. É um pássaro que eu adoro. E vocês vão ter a oportunidade de ver alguma mutação que eu tirei deles. É por isso que hoje eu tenho essa coleção aqui e dificilmente vai sair... A partir do momento que a gente intensificar a cor. Essa é a novidade principal da nossa visita. Ela está no chão porque quer botar ovo, isso? É, ela tá botando no chão, tá? Então, ela tá ficando no chão quase e eu tenho recolhido os ovos dela. Prestem atenção, tá focando nela, Maurício? Essa é uma das únicas aves, acredito eu... Não quer sair. Aê, bonitona! Agora sim, aqui nós merecemos todos os joinhas possíveis. É a única ave do Brasil hoje, com certeza, é do Marcos Wynne de Moraes. É um King Parrots Arlequim. Isso, falei certo? Isso. Me conte, como é que é isso? O que aconteceu? Ela veio daquele casal anterior ali, tá? Onde o macho, depois que saiu esse exemplar, eu falei, ué, da onde saiu esse arlequim? No início, a gente pensou que era um defeito de pena. Mas observa-se que até a unha dela é branca. É, que é a característica dos arlequim, de todas as espécies. E observando o casal, da onde veio, da onde veio, o pai dela tem uma mancha amarela nas costas. Então, agora, eu pretendo ver, ela tá começando a postura, se vai procriar os arlequins também. Regente é também um australiano. O King Parrots também é uma ave australiana. E o regente é outra australiana, muito próximo do Príncipe de Gales. Inclusive, eu até que não conhecia muito bem, confundia. Príncipe de Gales é um pouco menorzinho, a cauda um pouquinho mais afinada. Mas é uma ave muito parecida. E você já tá com os regentes aqui também, né? Isso, eles são filhotes, tá? Assim, já tá indo pro segundo ano. Estão começando a muda de pena, tá? Então, acredito que pra próxima temporada a gente já tenha alguma surpresa deles aí. E o australiano é bom que ele se adapta muito bem, né, Marcos? É uma ave que, no nosso aqui, país, ele se adaptou em criação, enfim, tá muito disseminado, né? Todas as espécies. Eu gosto muito dos australianos pelo seguinte, é uma variedade muito grande. São pássaros bem dócil, não são pássaros agressivos. Criam fácil, de modo geral. E aqui no Marcos, o In, tinha que ter o famoso, né? Olha só, tá chamando a atenção, nossa. Ela tá chamando a atenção. Aqui é a menina. É. A Bela. Né, Belinha? A Bela. Papagaio do Congo na tela. Aqui é a fêmea, pessoal. E lá pertinho do Maurício, o machão. O que você quer, amor? Olha como chama a atenção. Tá batendo. Isso aqui é uma das aves mais inteligentes do mundo. Aqui é casal adulto, já, mas... Casal adulto. A maturidade deles, com quantos anos? De quatro pra cinco anos. Antes, nem pensar. Acredito que até seja, mas é raro. É, e a ansiedade, né? As pessoas que estão do outro lado, têm se adquirir, acham que é uma ave que vai criar logo. Não é bem assim. Na verdade, é o que a gente fala. Nós somos colecionadores, na verdade. Participamos de exposições, temos as trocas de aves, tudo isso aí, mas o trabalho de um pássaro desse, que vem o filhote pra casa até ele procriar, é longo prazo. Considera aí cinco anos. Aqui você confere sempre aves de todos os segmentos, a FOB, preconizando a passar informações, lembrando que nós visitamos todo o Brasil. Hoje mostramos as aves, então, de Marcos, Zuim de Moraes, da cidade de Agudos, São Paulo. Obrigado por você estar aqui, por essa humildade e por essa calorosa recepção, Marquinhos. Eu que agradeço receber vocês do Canal FOB aqui em nossa casa, em nosso criadouro, e podemos ter mostrado um pouco do que a gente faz. É isso, o Canal FOB sempre ligado aí no mundo da ornitologia. Música 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 Música